Olá pessoal, beleza? Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo diferente aqui Vou falar desse carro aqui, que é um Scania É um K310 Sobre teste de motorista, né? Tem muito motorista que vai fazer teste na empresa E muitas empresas hoje já fazem teste nesse tipo de carro aqui Que é um carro programado, né? Então a pessoa já fica nervosa Tem pessoa que nunca pegou um carro desse aqui E com certeza ele vai ficar mais nervoso ainda, né? Pessoalmente quem nunca pegou um carro desse aqui Então é... O que eu queria dizer pra vocês é o seguinte Que quando for fazer um teste na empresa E for esse tipo de carro Que eu vou mostrar pra vocês aqui o sistema dele Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima E a ré Esse carro aqui Ele é programado, né? Então pra quem não conhece, pra quem não sabe Esse carro, esse programa a marcha dele É uma pra frente E a outra pra trás Então, ou seja Você pode... Por exemplo, se tiver de quarta marcha Você pode deixar a quinta já engatada Se você tiver deslanchando o carro Se tiver de quinta Você já pode pôr a sexta, né? Depois só pisar na embreagem E a marcha já vai entrar, né? Então são uma pra frente E a outra pra trás E vice-versa, né? Tanto pra reduzir Como pra deslanchar o carro E se você tiver de sexta, por exemplo E quiser pôr uma quinta, por exemplo E por aventura Errar e colocar a quarta Querer engatar a quarta, por exemplo Sem pisar na embreagem, lógico Ele vai te avisar Ele vai dar um sinal sonoro, né? Pra te falar que tá errado, né? Que ele aceita uma só Uma pra frente ou uma pra trás Né? Se for sexta Ele aceita a sétima Pra deslanchar Se tiver de sexta Ele aceita a quinta Pra poder reduzir, né? Vamos supor que tá subindo Uma serrinha, por exemplo E... Tá de sexta Aí você já programa A quinta marcha Pra poder ele Já ficar preparado, né? Vai chegando na serrinha E precisou de marcha É só relar o pé na embreagem Ele já vai tá Engatando, né? Então esse aqui É um sistema Que a maioria das empresas Hoje Já tão fazendo teste Com esse tipo de carro Aí O motorista chega Pra fazer o teste E nunca pegou um carro Desse aqui Igual aconteceu comigo Poucos dias atrás O motorista Foi muito humilde Chegou e falou pra mim Que Nunca tinha trabalhado Num carro desse aqui Então eu gostei Da atitude dele Por quê? Ele avisou Ele falou E eu tenho certeza Que todo instrutor Que for fazer o teste O examinador No caso Que for Aplicar o teste Tem certeza absoluta Que ele não vai Te reprovar Vai pôr isso em conta Que é você não saber Trabalhar com esse tipo de carro Aí Como você não sabe Você vai trabalhar Com ele normal Como se estivesse Trabalhando um carro comum Pisa na embreagem E faz as marchas normal Primeira Segunda Terceira Quarta E assim por diante Pra reduzir a mesma coisa Aí depois Mais pra frente Com certeza Esse mesmo instrutor Você entrando na empresa Ele vai te ajudar O pessoal vai te ajudar É Pouco tempo Você vai Acostumar com esse Tipo de câmbio aqui Depois que acostuma É muito gostoso Trabalhar com esse carro Eu particularmente Gosto de trabalhar muito Com esse tipo de carro aqui Que é o programado E agora saiu Os carros Opticruz Que é na mão Mas eu Eu gosto muito desse carro aqui Eu acho muito gostoso Interessante A gente mudar a marcha Não sei se é porque A gente já Já aprendeu A guiar A dirigir Nos carros comuns Então a gente Eu gosto muito Desse tipo de carro aqui Eu sou apaixonado Nesse tipo de carro Então eu queria dizer Para vocês o seguinte Quem for fazer teste Quem for Entrar na empresa E chegar For fazer teste Num carro desse aqui Por exemplo Chega no instrutor E fala para ele Olha eu nunca trabalhei No caso Que aconteceu comigo lá O motorista Ele só trabalhava No 1722 1721 Que é o Mercedes Motor dianteiro E lógico A pessoa fica nervosa Não tem o que falar Né E já é nervoso De fazer o teste Às vezes ansioso Preocupado De fazer o teste Querer passar Precisar passar Né E não conseguir Às vezes Precisando trabalhar Né Hoje o desemprego Está muito grande Então a pessoa Já vai fazer o teste Já vai com aquela tensão Já Na cabeça Para poder Fazer o teste E medo De não passar Aí chega lá Tem um carro desse aqui Para fazer um teste Aí a pessoa já fica Preocupada Desanimada Né Então é Mas tem certeza Que o instrutor Examinador Que for fazer o teste Ele Ele vai te ajudar Pode ter certeza disso No caso Se for comigo Por exemplo Eu tenho prazer De ajudar a pessoa Até porque Ninguém nasceu sabendo Né Ou para quem sabe É muito fácil Pegar um carro desse aqui Para quem sabe É Não tem nem o que falar Muito Muito simples Né Mas Para quem não sabe Se torna muito difícil Né Então é um carro Muito bacana De guiar Eu gosto muito Desse tipo de carro Esses Scanners aqui E E aqui na empresa Que eu trabalho Que é na Espress Gardenia É A gente tem Vários tipos de carro Né Tem o Opticruz Tem o O câmbio programado Aqui do Scanners Tem o Volvo B9 Que é automático Né A hora eu vou fazer um vídeo Também Desse tipo de câmbio Né Pessoal Para quem não conhece Né E é muito bom A pessoa Ir pegando as manias Que tem pessoa Que vai fazer o teste E já vai mais ou menos preparado Né E vai falar assim Ah Eu vi um vídeo Lá no Youtube Né Tem vários vídeos E muito bom Né Que eu já assisti Né Inclusive do Do Vaguim Né Para quem acompanha O canal do Vaguim Que é muito bom E Eu Recomendo Né O Vaguim Tem umas Propostas muito boas Lá No canal dele E eu gosto muito Sou inscrito no canal dele Gosto E ele explica muito bem E tem vários outros também Né No Youtube Que ensina Essa parte Então é Não fico vergonha não Porque ninguém sabe Ninguém nasceu sabendo Aliás Ninguém nasceu sabendo Todo mundo aprende Com a humildade Né Com a vontade Com fé em Deus A gente consegue tudo na vida E isso aqui não é diferente Né Tá jóia É o meu Meu desejo Para todo mundo aí Que vai fazer um teste Não fica preocupado não De chegar no instrutor E falar para ele Falar a verdade para ele Que nunca pegou Tenho certeza Que não vai ser reprovado Ele não vai Ligar com isso não Pode ter certeza disso Tá jóia Vou mostrar um pouquinho Nesse carro aqui Pra vocês É Apesar que eu estou sem a chave Né A chave está guardada A chave está guardada Lá na No balcão Porque esse carro Fica aqui no grau de perdões De reserva Né E fica aqui Então está guardado Lá não quis pegar a chave não Então é Mas eu vou mostrar um pouquinho Beleza Mas desculpa aí Que eu estou sem a mãozinha Vou segurar o celular Então a mão passa na frente da câmera Mas só para mostrar um pouquinho Para vocês aí Para motorista que gosta Desse tipo de carro Que gosta Nem quem é motorista Enquanto eu sou E me gosta desse tipo de carro Então é O meu recado Foi para os motoristas Que estão fazendo teste Que vão para a empresa Né E não me preocupar com isso não Porque esse aqui é de menos Depois que você Começa a trabalhar Esse aqui é Rapidinho Você já pega a mãe Do sistema dele E fica um carro muito legal De trabalhar Muito gostoso Né Vai joia pessoal Até mais aí Fica com Deus E assim que der Eu vou fazer outro vídeo Principalmente do B9 E vou fazer outro vídeo também Com a chave Ligar o carro Funcionar Programar as marchas aqui Para poder mostrar para vocês aí Beleza Obrigado Tudo de bom aí Até mais Tchau 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 Tchau